Música Galera, oferta da semana e oferta da semana A galera já sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço Tá bioladão Estamos chegando aí, carnaval, toque toque, batendo na porta Sexta-feira começa a folia, todo mundo preparado Vai ter carnaval na planura, hein galera Pessoal que mora nos ranchos aí, vai ter matinez, vai ter carnaval à noite Vai ser uma folia, aproveite com responsabilidade, né Venha pra planura e aproveite, aproveite bastante sim Galera, super promoção aqui nas cordas Cordas de poita, cordas de tratadores Chegou hoje, ó Uma infinidade de cordas, cores, tá Vamos falar aí rapidamente Corda da poita Particularmente o Piapara usa de 8mm Que segura menos a sujeira Corta mais a água, né Então a 8mm é uma corda ideal Não estrova a mão O que é não estrova? Não machuca a mão, né Então, por exemplo, é essa aqui, ó Mais ou menos A corda de 8mm Cara, tá com pressão campeão Todo mundo sabe Todo mundo deixa pra comprar a corda aqui 1,50m Piapara, quantos metros eu tenho que botar na minha poita? De um lado, né Geralmente 30m de um lado 30m do outro, né 60m seria o ideal, né Mas se for pescar de comprido É só 30m Dá 45 reais Então, todo mundo já tá sabendo Se precisar dividir os 90 reais Que dá pra os dois lados Divide de 3, 4 vezes Sem preocupação, sem mistério Eu quero ver você saindo daqui Com a sua corda legal Corda de tratador 6mm, né Mais ou menos Na faixa de 60 centavos O metro, né E o infinidade Tem muita corda aí Chegou hoje, viu galera Super promoção nas cordas Preço bacana Preço campeão Tem bastante quantidade Ninguém vai ficar sem corda E tem um preço campeão Na hora de cortar A gente mede direitinho Indica o que é melhor pra vocês Por exemplo Ah, Piapara Eu sei que é de 8mm Tem a de 10mm Vão sentar e vão negociar Tem ela aqui, tá Temos a de 12mm Aquela mais grossa Tem toda a infinidade de corda aí Vários modelos e várias cores Vamos lá Vamos lá pra uma outra super promoção E vai aproveitando E vai dando uma olhadinha aí Suporte, guarda-sol Tá faltando? Tem aí Guarda-sol Tá faltando? Tem aí também, né galera Oi, motor elétrico Varas Varas Varas, varas Ah, blusa Galera Super promoção Chegou a vara Pirangi Pirangi é aquela vara da Albatroz Com ação lenta Pessoal que acompanha a gente no Insta Já viu aí, ó Uma vara de 1,40m Uma fibra super legal Por apenas 49 reais Mas você acha que é só isso? Tem várias outras varas Por 49 reais Pra molinete Pra carretilha Tem o Arzone Tem aquela da Xingu Que dobra até no pé Galera Pode vir Que tem material aqui Com força E temos Os molinetes da promoção 35 reais É um molinete Delta 3 Rolamento Vem que vem Piapara tá esperando vocês Em ritmo de carnaval Valeu, galera! GoPro Pro Para... Transcrição e Legendas Pedro Negri